A CIDADE NO BRASIL Esteve o interesse na abordagem integrada de todos os tipos de riscos, não só os naturais, pela comunidade académica, com envolvimento de diversos decisores, reforçando a sensibilização da população em geral. O diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, João Patrício, deu na altura as boas-vindas aos participantes, destacando depois a importância da realização no contexto do funcionamento do laboratório de investigação aplicada em riscos naturais do IPT. Vou começar por dar as boas-vindas a todos, por agradecer também às várias entidades e autoridades que estarão presentes durante esta sessão. Também mostrei muito brevemente a importância que esta área tem para o Instituto de Tecnologia de Tomar. Nós já há alguns anos que temos em funcionamento um laboratório de investigação aplicada em riscos naturais, que é que dirige justamente pela minha colega, Cristina Andrade. Temos tido, ao longo deste tempo, e em parceria com as entidades como a OEA, que estão aqui presentes, entre outras, temos já exercido alguma atividade nesta área. E esperamos que este encontro, além do momento importante que vamos ter da assinatura do contrato, que tem a ver com o projeto de investigação aplicada, que vai ser sediado a Junto e 10. O projeto de investigação aplicada, que é um grande motivo do país para todos nós, termos esse projeto já em andamento, e termos de ver resultados que sejam úteis para toda a comunidade, de forma tal. Portanto, dizer apenas isto, que é muito importante para nós, termos acolhidos e organizados este evento, desejar um bom estado de trabalho para todos e muito obrigado. Durante a sessão foi assinado o contrato de consórcio do projeto Clim-Risk, que decorreu, integrado então nesta mesma iniciativa, que irá permitir o intercâmbio de experiências e conhecimento entre os membros da parceria e a comunidade, na análise das vulnerabilidades e potencialidades do território a estas alterações, com vista à elaboração consertada de um plano de adaptação. O consórcio envolve o IPT, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o município de Orem e o município de Ferreira do Zesa. Este projeto surge no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, em que o IPT vai receber um financiamento de 750 mil euros. Referência também para a intervenção da diretora do Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais, do Instituto Politécnico do Mar, Cristina Mendes Andrade abordou alguns dos aspectos em foco na temática e a intervenção dos politécnicos nesta iniciativa. Não só arranjar um conjunto de sinergias que permitissem aos politécnicos montar equipas de investigação, mas também agregar esse conjunto de sinergias ao território no qual eles se inserem. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o Politécnico de Leiria, o Politécnico de Castelo Branco, e não esquecendo a premissa do território, tivemos então o privilégio de poder construir este projeto também com a colaboração do município de Ferreira do Zesa e do município de Orem. E já que muito se falou hoje, e por assim dizer, permitam-me, foi o corolário para percebermos que efetivamente os riscos naturais são um assunto que a todos nos deverá ser próximo, porque nós efetivamente poderemos ser as próximas, desculpem-me a expressão, vítimas de um qualquer evento que esteja prestes a ocorrer, porque como nós sabemos, algo que tem a ver com as alterações climáticas implica um aumento dos eventos extremos, não só um aumento do seu número, como da sua intensidade, e consequentemente os efeitos nefastos que vai ter sobre as populações e os territórios que são afetados por elas. Então, eu fiz um exercício ontem, já que efetivamente nós sabemos que eles diariamente fazem manchetes em todo o mundo, e resolvi perceber o que é que nós tínhamos em termos de notícias. Vou só apresentar três apontamentos. O primeiro apontamento do Jornal de Notícias, que nos mostra uma imagem de satélite relativa ao dia de segunda-feira, onde nós podemos ver um cenário complicado, porque nós temos neste momento da passagem do satélite, somente, e digo somente entre aspas, seis incêndios ativos no país. No entanto, reparem a pluma que nós temos ali e que se pode observar. Axt favoreplatzado Axtása Axtёpa O que é isso?